Música O mundo do antigo Se não pararmos essas coisas Música Fala players, beleza? A Dinho Player na área e hoje eu vou contar para vocês As minhas primeiras impressões do game Horizon Zero Dawn Eu estou muito ansioso para contar para vocês o que eu estou achando Desse game, eu não paro de jogar Horizon Zero Dawn É um game muito bom e por isso Eu vou fazer minhas primeiras impressões E quando eu terminar o game eu vou colocar uma análise Dele no canal para vocês Tem muita coisa aqui ainda para me jogar E para estar mostrando para vocês, então tenham calma Que a análise dele vai sair E não se preocupe que as primeiras impressões Que são feitas no canal ou até as análises Não contém spoilers, então Pode assistir despreocupado Eu estou fazendo esse vídeo para você que não conhece O game ainda, você que está na dúvida de comprar Ou não, esse vídeo com certeza Vai tirar toda a sua dúvida sobre Horizon Zero Dawn O game foi desenvolvido pela Guerrilla Games Com uma das maiores promessas para o Playstation 4 O game demorou 6 anos Para ser finalizado e uma curiosidade Para vocês, tem um dinossauro Robô no game que demorou 18 meses para ser Desenvolvido, é isso mesmo 18 meses para desenvolver Um dinossauro robô O game faz pouco tempo que foi lançado Ele foi lançado no dia 28 de fevereiro E já está um baita sucesso Todo mundo está falando de Horizon Zero Dawn Ele vem tomando notas altíssimas Nas análises E pelas primeiras horas que eu joguei Horizon Zero Dawn Deu para notar Que o game foi feito com um extremo capricho Desde a ambientação do game Quanto a expressão facial dos personagens Está tudo super bem feito Eu não tenho o que reclamar graficamente De Horizon Zero Dawn Nas florestas as gramas não são simplesmente texturas Elas se mexem conforme o vento Conforme você passa A noite você vê vagalumes Na chuva também fica bem bacana você jogar Tudo isso contribui para o game Ficar ainda mais interessante Eu pelo menos joguei no meu Playstation 4 Pro E o game rodou lisinho Sem queda nenhuma de frame O game possui sim Influências de Tomb Raider Fire Cry Primal Até do filme Matrix Os robôs tem influência Tem uns ali que até se parecem com os robôs utilizados no filme A jogabilidade do game não é tão fácil Mas também não é tão difícil É aquela jogabilidade que conforme o passar do tempo Que você vai jogando Você começa a pegar o jeitão De como manusear o arco e flecha Como atirar Como se esquivar Eu vou colocar para você Como eu estava jogando no começo Horizon Zero Dawn Olha só o naipe do covarde Atirava e corria Atirava e corria Só ficava assim E logo um tempo depois Olha só como eu estava atirando com o arco e flecha Pois é Você viu que não é só o personagem Que evolui na sua experiência O jogador também Vai evoluir E vai conseguir atirar correndo E até derrapando A dinâmica do jogo é bem bacana Ele não é um jogo devagar E também para aqueles que acham Ah, Horizon Zero Dawn é RPG É um jogo chato Ele possui elementos de RPG Ele não é totalmente RPG É um RPG com jogo de ação Então você tem aí Uma mesclagem até que bacaninha em Horizon Zero Dawn O que eu acho legal no game É que involuntariamente Você vai procurar um animal para caçar Você vai querer praticar arco e flecha Você vai querer adquirir mais experiência E também pegar as peças dos animais do game Ou melhor, os robôs do game No começo os robôs que você tem Como seus inimigos São até bem fáceis Até para o jogador se acostumar Com os comandos do game Com o arco e flecha Mas conforme você vai jogando Você vai enfrentando robôs Cada vez mais difíceis E aí você tem que colocar Toda a sua pontaria em prática E tem algumas pessoas Que eu vi que estavam reclamando Que o jogo não é nada intuitivo Que não mostra os pontos Onde você tem que ir Pode ficar tranquilo Que o jogo é bem intuitivo sim E depois eu explico o resto Na análise que eu vou fazer Para vocês do game Senão eu vou ficar falando muito aqui para vocês E vai faltar conteúdo Para a minha análise Sobre a personagem principal do game A Eloy Não é Aloy É Eloy É uma personagem que fixa Na cabeça do jogador E faz você ter afinidade com ela Desde o começo do game Eu não vou dar spoilers para você E eu também não vou explicar aqui Que eu já falei Que muita coisa Eu vou falar para vocês Na análise desse jogo Os comandos da personagem São respondidos de maneira rápida O que dá mais agilidade Para você efetuar o seu golpe Ou até o seu tiro Com um arco e flecha Ah, e a história do game Meu amigo player A história do game Está sem comentários É uma história com muitas descobertas Superação E muita coisa ainda Para rolar Que eu não vou falar para vocês Meus amigos players Mas fique tranquilo Meu amigo player Que a história do game É bem envolvente E principalmente Não é clichê Horizon Zero Dawn É um jogo que já deu certo E que provavelmente A Guerrilla Games Vai fazer uma continuação Desse game Eu não joguei até o final Mas eu prevejo Que será isso E agora Quem sabe Ela não dá um descanso Merecido para a Killzone Ela ganha mais tempo Para trabalhar em Killzone Porque quando se falava Em Guerrilla Games O jogo que vinha A nossa cabeça Era a Killzone E assim Nasce uma 9P Para o Playstation 4 Bom player Se você gostou Das nossas primeiras impressões De Horizon Zero Dawn Dê aquele like Para a gente E se não é um player ainda Inscreva-se no canal Não se esqueça De clicar no sininho Aqui embaixo Para receber as notificações De vídeos do canal Vale a pena lembrar também Que a Zillion Games A nossa parceira Vende Horizon Zero Dawn Por um preço bem bacana É só você acessar o site www.zilliongames.com.br E comprar já O seu Horizon Zero Dawn E eu vou ficando por aqui Fiquem em paz Felicidade sempre Falou É passar uma fé Outro É passar uma fé É passar uma fé E lhes esperam Enfastar uma fé De achievements Teoo De asjas ,ğlانas Em paz 어떤 O Zillion O Zillion em paz